A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, vai montar pontos de apoio sócio-assistenciais em hospitais e nos serviços de pronto-atendimento, SPAs, para agilizar a liberação de corpos das vítimas da Covid-19 em Manaus. As secretarias de Justiça, Assistência Social, Fundo de Promoção Social, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, todos juntos estamos montando tendas nos principais hospitais da cidade, no 28 de agosto, no João Lúcio e também no Platão Araújo, com equipes psicossociais para fazerem um atendimento e um acolhimento humanizado às famílias que perderam seus entes queridos. Inicialmente, três hospitais da capital vão contar com o serviço, que vai começar a partir desta sexta-feira. Uma equipe volante vai estar disponível para atender demandas nos SPAs. A ação será realizada em parceria com outras secretarias estaduais, além da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASC, por meio do serviço SOS Funeral. O serviço vai estar disponível das sete da manhã às sete da noite, nos hospitais e pronto-socorro, 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo. A titular da SEJUSC, Carolina Braz, ressalta que o objetivo da ação do governo do Estado é garantir atendimento humanizado às famílias nesse momento tão difícil. Essas equipes vão trazer todo um atendimento social e também orientações jurídicas nesse momento de perda. É uma forma de tentar amenizar o sofrimento da nossa população nesse momento tão difícil. Legenda Adriana Zanotto